O leilão que ocorre nesta sexta-feira no Rio de Janeiro abrange oito blocos. Eles estão localizados na camada pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. A área tem 149 mil quilômetros quadrados e está localizada entre o litoral do Espírito Santo e de Santa Catarina. O petróleo está depositado a mais de 7 mil metros de profundidade abaixo do fundo do mar e de uma camada de rochas sedimentares formadas há mais de 100 milhões de anos. Em alguns locais, esta camada de sal pode chegar a mais de 2 mil metros de espessura. Descoberto em 2006, a Petrobras atingiu no fim do ano passado um bilhão de barris de petróleo produzidos no pré-sal. Mas a estimativa é que existe uma reserva de pelo menos 16 bilhões de barris na área. Cada poço do pré-sal está produzindo, em média, 26 mil barris por dia. Há poços do pré-sal que chegam a produzir 40 mil barris por dia. Há campos, especialmente campos terrestres, que um único campo com mais de mil poços, eles não produzem essa quantidade de óleo. Então, num momento onde você tem um preço de petróleo que não é tão atrativo, e há também uma visão global de, digamos assim, de uso de energias alternativas, de energias renováveis, né, economia de baixo carbono, você ter a condição de produzir com alta produtividade significa dizer que o seu custo por barril é baixo e você tem uma condição melhor de competir. A competição já começou. São 16 empresas inscritas para a disputa, sendo 14 delas multinacionais. Com uma diferença em relação a 2013, quando ocorreu o primeiro leilão do pré-sal no campo de Libra, na Bacia de Santos. Agora, a Petrobras não é mais obrigada a participar da exploração de todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. A companhia pode escolher os blocos que têm interesse de participar como operadora e se associar a outros grupos. O primeiro leilão do pré-sal foi feito ainda no governo anterior, houve muitos problemas. E o principal deles decorre da modelagem adotada, o que gerou muitas incompreensões. Fizemos uma mudança em toda a legislação para dar mais segurança aos investidores. E, além disso, nós melhoramos todo o ambiente de transparência. Os documentos são publicados em inglês, em português, em espanhol. A mobilização do setor decorre de um atendimento adequado a demandas que eram importantes para garantir segurança financeira, segurança jurídica. A mudança nas regras de conteúdo local também é apontada como decisiva para a atração de empresas do exterior para o leilão do pré-sal. No começo deste ano, foram reduzidas em cerca de 50% as obrigações de contratação de fornecedores brasileiros para a exploração do petróleo. O ambiente, se compararmos a um ano atrás, já é totalmente diferente do que era. Ali havia ainda uma esperança, uma dúvida, uma incredulidade. Hoje há uma certeza do que foi feito. Já fizemos dois leilões este ano. Um leilão pequeno de Campos Maduros, em maio, que teve um resultado excelente. E o leilão de setembro, que teve um recorde de arrecadação de todos os tempos. E em termos até mundiais, a arrecadação de 3,8 bilhões de reais, ela, traduzida para a dólar, é um volume bastante expressivo. Com tudo isso somado, a expectativa da Agência Nacional do Petróleo, responsável pela realização do leilão, é de investimentos no país para as próximas três décadas. A nossa estimativa é que, como resultado desses dois leilões, nós devemos atrair da ordem de 100 bilhões de reais em investimentos ao longo dos próximos dez anos, e algo como 400 bilhões de reais em arrecadação para a União, Estados e Municípios, ao longo desses 30 anos de produção desses contratos.